Hoje vamos iniciar uma série que sempre é muito esperada por todos. Uma série que é mão na massa, onde nós vamos mostrar todos os detalhes de uma instalação de energia solar pra você. É, Vitão, é isso aí, né? Mas não é qualquer obra, meu amigo. Sabe por que eu e o Victor, a gente decidiu trazer essa obra pro canal? Pelo desafio profissional. Você vai entender melhor sobre o que eu estou falando ao longo da série. Por isso, quem acompanhar a série, meu amigo, vai sair sabendo mais que muito curso por aí. É, com certeza. Só pra você ter uma ideia, o cliente queria deixar de pagar em torno de 3.500 reais de conta de energia na sua sorveteria e gerar também energia pra sua casa. Só que tinha um pequeno B, ó. O telhado do cliente era pequeno pro número de placas solares que ele precisava instalar. Ainda por cima, tinha muito sombreamento. Quer saber o desenrolar dessa obra? Bora cair pra dentro então desse desafio comigo e com o Vitão. Vamos lá. Fala comigo, meu amigo. Tudo na paz? Bom, nessa obra, nós tivemos dois grandes parceiros, a Ecore Energia Solar e a 2P. Os caras são top quando o assunto é material de qualidade. Mas vamos falar deles ao longo dessa série. E agora, só pra você sentir o drama, vou te dar um spoiler aqui. Nós fizemos a instalação lá na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, em uma fábrica de sorvetes. E você já sabe como que foi a obra, né? Ela atrasou mais do que o previsto. Por quê? Porque a galera não parava de tomar sorvete. Olha a prova do crime aí. Como que termina a obra desse jeito? E eu vou te falar, esse é o melhor sorvete de Piracicaba, meu amigo. O trem é bom demais. É, e é bom mesmo. Eu tomei bastante sorvete. Bom, brincadeiras à parte. É brincadeira, Arthur. O primeiro passo antes de iniciar qualquer instalação de energia solar é analisar a conta de energia do cliente para dimensionar a quantidade de placas solares. Você tá lembrado? Bom, o cliente queria suprir o consumo de três contas de energia nesse projeto. Eram duas contas, dois padrões ali, dois medidores que estavam na sorveteirinha e um que estava na casa. Agora eu vou abrir o histórico de consumo de cada um para calcular a média de consumo mensal que o nosso sistema vai precisar gerar para atender esse cliente. Então vamos calcular a média de consumo mensal que esse cliente consome no mês. Então vem comigo aqui que eu vou mostrar a tela do Azumi, que é o nosso software aqui, e nós vamos ver esse consumo aqui na tela do meu computador. Então já estou aqui na tela do Azumi e nós vamos conferir o consumo da unidade consumidora 1, 2 e 3. A unidade consumidora 1 e 2 é os medidores da sorveteria e a unidade consumidora 3 é o medidor da casa. A ideia aqui é, a gente preenche todos os valores, o valor do quilowatt, a rede aqui no caso é trifásica da sorveteria, a unidade consumidora 2 é trifásica e na unidade consumidora 3 é bifásica. Mais pra frente a gente entende o porquê que a gente tem que selecionar essa questão da rede, mas isso vai impactar na nossa tarifa mínima de consumo. Isso impacta no valor que o cliente vai pagar depois que instalar um sistema fotovoltaico. Então a gente vem na unidade consumidora 1, a gente percebe aqui pelo Azumi que o consumo de janeiro foi 3.104, o de fevereiro de 2.915, o de março de 2.821 e assim sucessivamente, mês a mês, a gente tem o consumo aqui. Se a gente conferir a unidade consumidora 2, clicando aqui em cima, nós vemos aqui, a gente consegue ver o consumo mês a mês, no mês de janeiro, de fevereiro que foi 571, no mês de março 538, no mês de abril 974 e assim sucessivamente. E na unidade consumidora 3, que no caso é a residência, o consumo do mês de janeiro foi 352, no mês de fevereiro foi 354, no mês de março 323 e assim sucessivamente. Se a gente vem aqui na parte de cima do Azumi, nós temos o consumo mensal médio atualizado que é 3.951. O que o Azumi fez aqui? Ele pegou o consumo de janeiro, tanto da casa quanto dos dois medidores da sorveteria e somou o consumo de fevereiro, somou os 3 consumos, o de março somou os 3 consumos, assim sucessivamente e dividiu, depois de ter somado tudo isso, dividiu por 3 para a gente achar a média. Ou seja, eu consumo nessas três, o meu cliente consome nessas três unidades consumidoras, em média, 3.951, para ser mais preciso, kilowatts hora por mês. Então se eu tiver um sistema fotovoltaico que gere essa quantidade de energia, eu consigo suprir a necessidade deste meu cliente. É muito simples, né? Muito top. Então nós podemos ver que é necessário gerar 3.950 kWh no mês para suprir o consumo daquele cliente. Porém, por se tratar de uma sorveteria, o cliente estava trocando algumas máquinas por outras máquinas de potência maior, mas nós precisamos também adicionar esse consumo extra que irá incidir nas contas. Então assim, já fizemos uma análise ali dos equipamentos, nós verificamos que a conta de energia iria subir em torno de 300 kWh no mês, devido a esse equipamento extra, esse novo equipamento. Logo, seria então necessário gerar 3.950, que era o que estava nas nossas contas, mais a média desses 300, totalizando 4.250 kWh. Muito bacana, né? Legal, né? Bom, e é assim que a gente analisa a fatura de energia para fazer o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Muito bom, Vitão. Então no vídeo de amanhã nós vamos mostrar como que você vai fazer para saber quantos painéis vamos precisar instalar para gerar a quantidade de energia lá na sorveteria. Mas se você está ansioso, como eu, para não te deixar morrendo de ansiedade, vou te dar um spoiler aqui. Nesse projeto, considerando as duas instalações, nós utilizamos 70 placas solares de 540W-pico, totalizando 37,80 kWh-pico de potência. E além disso, foram utilizados 18 microinversores do modelo QS1A da AP Sistens, e esse equipamento a gente comprou lá na Ecore. Esses equipamentos têm potência de 1.500 watts, cada um com potência de saída, né? Totalizando 27 kW de potência de saída dos microinversores. E a gente também utilizou as estruturas de fixação da nossa grande parceira A2P. É muita inversão, hein, Vitão? Agora fala aí para mim, pessoal. Você vai querer ficar de fora de um conteúdo desse? Não! Acho que de jeito nenhum, né? Esse projeto ficou show de bola! E aqui, ó, a gente vai mostrar para você todas as dificuldades que a gente teve nesse projeto, que são dificuldades normais do dia a dia de quem está atuando no setor de energia solar. Dificuldade que você também vai poder encontrar. E cada dificuldade a gente aprende e a gente cresce. E nesse projeto surgiu algumas dificuldades bem interessantes, que ajudou a gente crescer bastante profissionalmente, viu? É, e a melhor coisa é você aprender com a dificuldade do outro, né? Quando chegar a sua office já está fera. Como era um projeto que precisava suprir um consumo maior, era necessária uma área muito grande para a nossa instalação das placas solares. E como falei lá no início, o telhado da soberteria não tinha espaço suficiente para colocar todas as placas necessárias para suprir o consumo. E sabe o que foi mais difícil nesse caso aí? Esse telhado, além de ele ter um espaço menor do que a gente precisava, ele tinha bastante ponto de sombreamento. Dá uma olhada nessa foto aí que a gente tirou com o drone, lá na visita técnica para você ver. E eu vou te falar, viu? O desafio foi grande, mas a gente conseguiu contornar e eu vou te mostrar como. É, pode ficar tranquilo que no próximo episódio da nossa série, a gente vai te mostrar todo o estudo que foi feito para essa instalação. E não tem jeito. Quando temos esse tipo de situação, é preciso utilizar softwares para fazer uma análise mais aprofundada e precisa. E se você não quer perder nenhum episódio dessa série, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que está aqui embaixo e claro, já envia esse vídeo para os seus amigos, porque eu te garanto que no YouTube não existe nenhum conteúdo como esse aqui. Beleza? Então já clica aqui no gostei também. É, isso aí. Um forte abraço e até o nosso segundo episódio. Até a próxima e um forte abraço. Até a próxima e um forte abraço.